Essa é a nossa ideia, essa é a ideia maior que nós queremos compartilhar com vocês. Bom, isso tudo se baseia num incrível crescimento que nós tivemos ao longo dos últimos 10 anos na classe média no Brasil. Os dados que estão sendo apresentados nessa transparência falam de um crescimento de aproximadamente 32 milhões de pessoas ao longo dos últimos 10 anos na classe C, com consumos equivalentes da antiga classe C. Para que a gente tenha uma ideia da dimensão disso, significa que nos últimos 10 anos, algo como duas nações do Chile ingressaram dentro do chamado consumo da classe C. E é para esse consumo da classe C que agora começam a ser feitas uma série de pesquisas para que a gente consiga identificar quais são os desejos, quais são os anseios desse consumidor que chega à classe C. E pelas pesquisas que nós temos oportunidade de analisar, fica muito claro que esse consumidor tem desejos, tem anseios muito bem definidos e entre esses anseios, entre esses desejos, talvez o principal deles esteja no obter o serviço de conexão à internet e, obviamente, passando pela aquisição de um computador. Que, diga-se de passagem, foi extremamente facilitada ao longo dos últimos anos pelas mudanças de caráter fiscal, de caráter tributário, digo melhor, que produziram uma venda de computadores extremamente forte ao longo dos últimos anos. Em 2008, ainda que nós tivéssemos tido uma crise ao longo dos últimos três meses, foram cerca de 12 milhões de computadores vendidos no Brasil. E, obviamente, uma grande parte desses computadores dirigidos a esse mercado emergente, a esse mercado de 32 milhões de consumidores que chega com o hábito de consumo de classe C. Bom, se nós fizermos aí uma avaliação estruturada sobre os impactos que esse tipo de acesso desses consumidores produzirá na sociedade brasileira, acho que todos nós temos uma ideia de que será muito grande. O que nós procuramos trazer aqui foram estudos feitos por instituições renomadas, como o caso do Banco Mundial, onde começam a ser estabelecidas relações entre o crescimento da penetração do serviço de banda larga, a nível de crescimento do produto interno bruto, como é o caso de um estudo recentemente publicado pelo Banco Mundial, no final de junho deste ano, onde, através de uma série de avaliações em países emergentes, aí incluídos o Brasil, a Índia e uma série de países também da África e da América Latina, nós chegamos a essa relação de que cerca de 10% de crescimento na penetração de banda larga pode produzir um crescimento de quase 1,4% do produto interno bruto desses países. Esse é um estudo muito interessante, que está no site do Banco Mundial, e que eu sugiro a vocês que tenham oportunidade de ler, porque ele é muito recente e aborda especificamente os impactos positivos da banda larga sobre sociedades de países emergentes. Um estudo um pouquinho mais antigo, de meados de 2007, feito por três pesquisadores americanos, que caracteriza que também um crescimento de penetração na banda larga pode produzir um aumento do nível de emprego desses países considerados como países emergentes. E aí E aí E aí